Alô? Alô! Com quem eu falo? Opa, dona Claret, é porque tem um menino aqui querendo falar com a senhora. Quem? Ele pode falar com a senhora? Pode, quem é? É Claret, é dona Claret que é que tá falando. Hein? Eu tô dizendo é Claret que tá falando comigo. É. Ah, então é sério mesmo, peraí, eu vou passar pra ele que ele tá agoniadozinho aqui, viu? Tá certo. Consegue pra ela desabafar aí. Alô? Falou com ele? Com sua mãe. Pô, ele fala de novo, ele não ouviu não. Ele falou. Vai, fale. Com sua mãe, com sua mãe. Sua mãe, vai falar com sua mãe, viu? Ô, minha tia quer falar com a senhora. Responsal, demora aí que eu vou ligar pra polícia que eu tô sabendo seu nome, viu? Ó, ele tá dizendo que vai fazer uma seresta pra senhora. É, vai fazer, sabe com quem? Com quem você tem costume, viu? Aí, ó, o que a Claret tá dizendo aí, ó. Ô, Vantuiu. Vem cá, pra tu olhar aqui como é essa piada sem vergonha, de rapa***. Que era? Pronto, já bafou isso aí, tá ouvindo. Rap***, que barulho, filho de rap***. Não tem pelos ouvidos, não. Não tem, ó.